Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha, sejam bem-vindas ao canal e neste vídeo a gente vai conversar sobre sapatos, a gente vai falar sobre um assunto que a gente ama, falar e comprar também, não é verdade? Tendência de sapatos para o verão 2019, muitas marcas estão trazendo uma tendência mais esportiva para o verão, as marcas estão priorizando conforto e isso é maravilhoso, os nossos pés merecem conforto sim, muito! Eu estive na loja da Arezzo alguns dias atrás para conhecer a coleção de verão da marca e eu trouxe aqui para o canal para compartilhar as novidades com vocês e o que será tendência para o verão 2019? E o nosso tênis queridinho continua com tudo, para o verão 2019 veremos bastante esse modelo repaginado dos anos 90, conhecido como tênis do papai. Eu mesma fiquei na dúvida, mas já garanti o meu e ando usando ele por aí. O modelo é grandão, bem estilo tênis pesadão, mas é confortável e muito esportivo. E se você, minha amiga, não foi com a cara desse modelo de tênis, não se preocupe, fica tranquila, respira. Os outros modelos casuais não sairão de cena. E aí Tchau. As mules também não sairão de cena. Elas são os modelos desejo para o verão 2019. O sapato é super versátil, a frente quase sempre lembra um escarpão, mas com calcanhar à mostra. Os modelos de salto baixo, mini salto ou rasteiras são perfeitos para os looks de verão. Os sapatos de salto baixo são tudo na vida de uma mulher moderna que quer conforto no dia a dia, do trabalho à balada. A gente sabe que não precisa usar um salto super alto e fino para ficar linda e elegante, então aposte nos diversos modelos de sandálias com salto baixo conhecido como salto bloco. Sapatos e sandálias com salto Anabella tem um lugar especial no meu coração e no meu armário. As espadrilhas estão lindas e tem uma pegada super romântica. Elas voltarão com força no verão 2019, com amarrações e com cores neutras ou vibrantes. Se o seu estilo é mais clássico e você ama um salto fino, os escarpões estarão com tudo no verão 2019, desde os tons neutros até os coloridos. Se você já está visualizando os looks de praia, piscina ou dos passeios casuais do final de semana, os chinelos, slider e as sandálias com plataforma baixa serão belos complementos para os looks de verão. Se inscreva no canal. Agora eu quero saber se vocês gostaram de conhecer a tendência de sapatos femininos para o verão 2019. Me conte nos comentários qual foi o seu modelo favorito. O meu, quem me conhece já sabe, né? É o tênis. E depois vem a Anabella, né? O salto Anabella com as espadrilhas ou até mesmo as sandálias. É um dos meus saltos favoritos porque o salto Anabella é muito confortável, né? E ele é perfeito para produções casuais que você quer estar com uma pegada mais feminina, né? Usando um salto. Eu acho o Salto Anabella maravilhoso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe o seu joinha aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho